A apresentadora Monalisa Ferroni deu uma patada ao vivo em Caio Coppola durante o quadro Grande Debate desta segunda-feira 31, transmitido pela CNN Brasil. O bacharel em direito questionou a formulação da pergunta que deu origem ao tema da atração e afirmou que a frase apresentava uma permissa equivocada. No entanto, a âncora do Expresso CNN não gostou do comentário e rebateu a provocação feita pelo debatedor. E só reiterando, foi feita uma pergunta. E a mesma comparação poderia ser a CNN contrata um jornalista analfabeto para escrever tarjas. Caio Coppola e Bruno Salles debateram sobre a nomeação do veterinário Lu Maurício Cruz para o cargo de diretor do Departamento de Imunização de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. A nomeação causou polêmica pela falta de experiência do novo diretor na área em questão. Ele será responsável pela vacinação contra o coronavírus em todo o país. Vamos lembrar, quatro vacinas estão sendo testadas no Brasil. E o tema de hoje é, a falta de experiência pode atrapalhar o programa de vacinação? Em seus argumentos iniciais, quando o comentarista não pode ser interrompido, segundo as regras do quadro, Caio Coppola propôs uma análise sobre o questionamento feito pela jornalista. A formulação dessa pergunta é curiosa, porque ela dá como certo que o indicado ao cargo é inexperiente. E basta uma pesquisa superficial para apurar que esse não é um fato incontroverso. Então, corrigida essa premissa equivocada, a resposta é muito óbvia, muito ambígua. A suposta falta de experiência do nomeado, ela poderia sim atrapalhar, como também poderia não atrapalhar. Ao término da fala do comentarista político, Monalisa rebateu a provocação e em seguida deu sequência ao debate. Nas redes sociais, telespectadores da atração manifestaram posições opostas. Uma parte apoiou a conduta da Monalisa, enquanto a outra defendeu a crítica de Caio Coppola. E só reiterando, foi feita uma pergunta. E a mesma comparação poderia ser, a CNN contrata um jornalista analfabeto para escrever tarjas. A gente não pode ser um jornalista analfabeto para escrever tarjas.